KLEKLEITO NU BEE SHINEL KIZOMBARIO NARINAU Minha mão na tua cintura Ta cabeça no movimento Encoça não tenha medo Assim ta bom desse jeito Te levo para esquerda ou para direita Assim ta bom Te aperto me aperto e vamos rebolar nesse som Agora para baixo para cima moça ta bom Ta bom ta bom ta bom Moça vem dançar comigo 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 Vai me toca Me rosa Me rosa Me aperto Com força Me rosa Me rosa Então Oh Me rosa Me rosa Dança comigo Vem dançar comigo Dança comigo Vem dançar comigo Dança comigo